Fala galera da Raps, meu nome é Fernando Holanda, eu sou empreendedor da iniciativa privada e me considero hoje um ativista pela sustentabilidade dessa que é a maior cidade, a cidade mais arretada em linha reta do mundo, que é o Recife. Participo da Raps desde 2014, quando tive a felicidade de ingressar no projeto Jovens Raps, depois no ano 2015, quando participei do projeto Líderes Raps e no ano de 2016, quando estive ao lado da organização, nessa que foi a empreitada mais fascinante da minha vida, que foi me colocar à disposição através das urnas para representar as pessoas, para contribuir com a transformação social da minha cidade, do nosso país, do nosso planeta. Eu não tenho dúvidas de que a política é o maior caminho de transformação social que a gente tem e que a Raps é a organização que ensina que ética, transparência e sustentabilidade são sim princípios para a gente seguir nessa atuação política, mas principalmente são princípios para a gente seguir na nossa vida. Eu me considero uma cria da Raps, tenho a felicidade de ter vivido experiências fascinantes através dessa organização, como ter debatido política urbana na favela do Vidigal, com a equipe que transformou um pedaço da cidade de Nova York, ou mesmo de ter posto os pés na lama da barragem de Fundão, lá em Mariana, no maior crime ambiental da história desse país. Sejam todos muito bem-vindos e todas muito bem-vindas. Eu espero que a Raps contribua tanto na vida de vocês como tem contribuído na minha.